Quanto tempo eu tenho que fazer fisioterapia pélvica para melhorar do meu vaginismo? Quer saber a resposta? Fica aí até o final do vídeo. Muitas pacientes me perguntam, Mônica, quanto tempo que eu tenho que fazer fisioterapia pélvica para melhorar do meu vaginismo? Isso é uma pergunta muito comum, principalmente na avaliação. E é claro que essa ansiedade de saber quando que vai melhorar é muito normal, tá gente? Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque as pessoas perguntam demais, as mulheres perguntam demais. Principalmente no vaginismo, que geralmente as mulheres que têm vaginismo, elas já têm um perfil um pouco mais ansioso mesmo. Então, primeira coisa que eu preciso falar é o que é o vaginismo para quem está chegando no canal agora. Dizendo que, olha gente, tem vídeo assim de vaginismo aqui no canal, e vale muito a pena você ver sobre dilatador, sobre tratamentos, tá? Então, vale muito a pena você construir tudo isso para melhorar o seu tratamento, o resultado do tratamento. Quanto mais informação você tem sobre o que você está passando, mais fácil fica de melhorar. Então, não deixe de assistir os vídeos que tem aqui no canal com todo carinho que eu faço para vocês. Bem, primeiro lugar, o que é o vaginismo? O vaginismo é uma dificuldade de ter penetração vaginal, mesmo que a mulher queira ter essa penetração. Então, essa mulher acaba muitas vezes tendo medo da penetração, porque tem medo da dor, né? Então, ela fica, arredia aquela penetração, às vezes até se joga para trás, fecha a perna, sabe? Então, qualquer coisa que se aproxime da vulva, né? Qualquer coisa que se aproxime aqui, a mulher já fica assustada. E isso gera, muitas vezes, uma contração involuntária dos músculos aqui do assoalho pélvico, dos músculos vaginais. E a mulher sente dor na penetração. Então, isso pode criar uma impossibilidade de ter qualquer penetração, ou se tiver alguma penetração, essa penetração ser parcial ou muito dolorosa. Normalmente, é dolorosa, tá? Ou a mulher sente também, uma coisa muito comum que as pacientes falam para mim, é sentir, nem no primeiro momento não é uma dor, mas sente um nervoso na região. Ah, eu tenho um nervoso de tudo que se aproxima. Então, a gente precisa fazer as pazes com a nossa amigona aqui, né? E ressignificar essa relação para que você fique tranquila e tenha uma relação sexual prazerosa, com penetração e com muita alegria, né? E não com esse desconforto. O tempo do tratamento do vaginismo vai depender de algumas coisas. A primeira delas é como é esse vaginismo. Porque tem mulheres que têm um vaginismo mais leve. E tem mulheres que têm um vaginismo muito severo. Tem mulheres que têm, conseguem ter a penetração. E tem mulheres que não conseguem de jeito nenhum. Então, vejam bem. Olha que diferente, né? Então, se uma mulher tem uma, sabe, qualquer... Só de falar em penetração, ela já tá suando ali, já tá... Ai, meu Deus, eu vou... Tá na avaliação já nervosa porque vai pra maca, né? E aí já tá receosa de qualquer coisa que se aproxime na vagina. É diferente de uma mulher que você converse e ela fique mais tranquila. Ela vai lá pro exame físico e consegue se despir da cintura pra baixo pra fazer o exame físico ali do assoalho pélvico, entendeu? Então, essa mulher é diferente dessa outra, né, que tem ojeriza. Então, é claro que uma, a gente espera que o tempo seja maior de tratamento e a outra que tá mais tranquila ou que às vezes até tem penetração, mas a penetração é incompleta, é com desconforto em determinado momento. Essa daí, provavelmente o tratamento vai ser mais rápido. Outra coisa que vai contribuir pra melhorar a velocidade do tratamento, pra ser mais rápido, é se essa mulher é disciplinada. Então, se essa mulher vai ao tratamento, tem mulheres que chegam atrasadas, porque, na verdade, estão fugindo da sessão, né? Sabem que vão entrar em contato com alguma coisa que causa desconforto. Mas, lembra, gente, que nós, fisioterapeutas pélvicos, nós vamos fazer uma exposição gradual disso. O que a gente menos quer é que você saia da sessão, assim, traumatizada. Ninguém vai chegar colocando um dilatador em você, né? E depois vejam o vídeo de dilatador. Tem vídeos muito interessantes que eu falo sobre esse passo a passo, sabe? Então, assim, vai ser tudo gradual. Tem mulheres que nem vão precisar de dilatador, na verdade. Então, assim, vá tranquila e tenha confiança no seu fisioterapeuta. É só você conversar. O diálogo é tudo. O que a gente mais preza como fisioterapeuta pélvico, que trabalha com sexualidade, é uma coisa que eu trago pra mim, quando eu dou curso, né? Aula de pós-graduação. Eu sempre levo isso pros meus alunos e minhas alunas, né? Você tem que fazer uma aliança de confiança. Essa aliança é muito importante pro tratamento. Esse vínculo, essa empatia. Eu me colocar no lugar dessa mulher que tá sofrendo ali. Então, qualquer coisa que você esteja sentindo, pra gente vale muito. Fale com o seu fisioterapeuta. Converse, sabe? Qualquer insegurança. Outra coisa que pode acelerar o tratamento é quando a fisioterapia pélvica é associada à psicologia. Por quê, gente? A gente tem questões emocionais que podem estar envolvidas. A gente tem as questões até das crenças, da castração, da sua educação, como é que foi. E isso é muito importante, assim, quando você solta as amarras. Trabalhar isso com o profissional da nossa mente, um profissional da nossa saúde mental, faz muita diferença e acelera o tratamento. Então, quem pode associar, e a gente sempre aconselha, como fisioterapeuta pélvica, eu sempre aconselho que faça o tratamento associado. Porque é bem mais assertivo, bem mais rápido, né? E vai, com certeza, não só melhorar o seu vaginismo, mas vai melhorar a sua vida sexual de um modo geral. Mas esse psicólogo que você procura deve ser um psicólogo especialista em sexualidade. Então, um psicólogo sexólogo. Isso é uma dica muito importante. Se essa mulher que tem vaginismo tem o apoio da sua parceria, nossa, isso vai fazer também muita diferença. Muita diferença. Isso acelera o tratamento, porque a parceria, a gente dá alguns exercícios que são para ser feitos com a parceria. Então, se a parceria está entendendo, se a parceria foi no consultório, foi em consulta, procurou se informar, ou ligou para nós, fisioterapeutas, e a gente bater um papo ali, vai ser muito legal também. Isso também vai acelerar o tratamento. Então, essa mulher, se ela tem uma cumplicidade, se ela conversou com o seu parceiro ou com a sua parceira, olha, vou fazer um tratamento e tal. E se essa parceria está dando força, nossa, aí decola. Assim como os exercícios que a gente dá para casa, sejam com a parceria ou sozinha, se essa mulher faz direitinho ali, olha aí a disciplina novamente, também vai acelerar muito. Então, vai depender da habilidade do fisioterapeuta, a velocidade de tratamento, mas vai depender também da sua dedicação. Se realmente o vaginismo está te incomodando, tenha um enfrentamento disso, porque vai valer a pena. E esse enfrentamento não vai ser sozinha, esse enfrentamento você vai ter toda uma rede de apoio. Uma rede de apoio de nós, profissionais, fisioterapeutas pélvicos, psicólogo, a sua ginecologista ou seu ginecologista, e principalmente da sua parceria. É isso que vai fazer o tratamento ser bem mais rápido. E aí, gostou do vídeo? Então, curte o vídeo, aproveita, assina o canal, ativa o sininho, e ó, quando eu chegar a 100k, você vai ganhar um curso de ginástica íntima completamente gratuito. Olha aí, você vai terminar seu tratamento do vaginismo, e aí já emenda na ginástica íntima. Vai ser bem legal para você e para a sua parceria. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho